Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones, olha só, hoje eu vou fazer o vídeo do bug do Monte Chiliad, foi descoberto um jeito de entrar lá naquele painel do Monte Chiliad, sabe qual é, onde tem o negócio lá dos aliens, aquela coisa toda lá que ainda não foi descoberto exatamente o que que é, e eu vi, eu não sei se foi essa pessoa que descobriu, mas eu vi no canal, na verdade o canal brasileiro, se foi ele que descobriu, parabéns, porque eu não vi isso em lugar nenhum no mundo, mas eu não sei se foi ele que descobriu mesmo, mas aparentemente foi, o canal chama Crossplay, o link está aqui na descrição, dê uma olhada lá no canal do cara, faz vídeo GTA também, e foi um jeito novo de atravessar a parede que eu nunca tinha visto, talvez a gente possa usar esse tipo de técnica de outras maneiras, tá bom? É, e a gente tem que levar um carro, por isso que a gente tá de Cargo Bob, lá no Monte Chiliad, eu não sei nem se dá pra subir no Monte Chiliad de carro, mas se dá é muito difícil, é muito mais fácil que o Cargo Bob, quem tá pilotando o Cargo Bob é o Gator, tudo bem, Iro? E aí, gente? E aí, e cuidado aí cara, balançou o troço aí, então a gente vai lá pro Monte Chiliad pra testar, eu recomendo que leve um carro grande, talvez funcione melhor, eu tô até mais de um carro, sei lá, vamos tentar algumas coisas aí, porque não dá pra conseguir de primeira, como já é comum de muitos bugs. Galera, já estamos com o carro aqui no Monte Chiliad, você tem que entrar né, na área do, nessa área aqui, como vocês podem ver, o Igor já tá ali cara, sai daí, você não vai acabar te soletrando aí você tem que enfiar o carro, deixar ele colado, tá? Na parede só que só ter uma abertura ali na frente, vocês vão ver, vocês vão ver como é que eu vou fazer dar ré, manobra, entendeu? Cola o carro ali, mas tem que deixar uma abertura aqui na frente tem que ser bem rente pra dar certo deixa eu dar só, aí só falta fazer a aberturazinha aqui, eu acho, ai meu Deus calma aí, acredito que assim deve dar, vamos lá e aí você vai subir aqui no carro e pular pra cair que nem um boneco ali, vai, pula não, não, não vai dar não, eu deixei muito espaço, tem que deixar menos espaço do que isso, pera aí acho que tá bom agora tem que se jogar aí, se joga aí, tem que se jogar pula, cara olha lá, tá vendo? fica que nem um boneco, ele vai começar a bugar e, no caso ele levantou você tem que ficar tentando, tá? até uma hora que ele vai cair, bugar de vez e vai ir lá pra dentro, sabe? olha lá, bugou, tá vendo? e ele se ajeitou, mas tem que ficar fazendo até olha lá, caiu aí, buguei e levantou, tem que ficar bugando tem que ficar bugando, vamos tentando aqui quando a gente conseguir, a gente volta aí consegui! consegui, consegui caraca, galera, vocês viram o que eu fiz ali? o Igor tá voltando aí já eu fiquei mó tempão tentando fazer aquele negócio Igor, volta aqui pra cima, mas você já tá com o carro que você ia pegar? uhum tá, beleza, sobe aqui que a gente vai ver olha só, aqui a parte de dentro isso aqui, aqui desse lado é onde tem o, aquele painel lá do bagulho do Monte Shield tá certo? caraca aí, que maneiro bom, mostra a gente consegue ver aqui que não tem absolutamente nada aqui dentro, né? muita gente achou que aqui dentro poderia ter alguma coisa mas na verdade não tem absolutamente nada, infelizmente, né? porque esse, pô, podia ser mais alguma coisa sobre o mistério do Monte Shield dá pra tirar lá fora? oh, dá pra tirar lá fora que coisa interessante, hein? dá pra gente fazer a brincadeira olha, mas dá pra tirar ah, não, aqui não dá aqui você vê que trava legal né? aqui, aqui também aqui também também, deixa eu ver do outro lado ali provavelmente também também, tudo travado aqui aqui dá pra andar mas aqui a gente consegue atirar cadê, pô, podia chamar a polícia aqui, hein? você vira o Igor vindo ali de Cargobob, né? ô Igor, bota o Cargobob aqui o Sabretubo aqui mas tenta pular normal eu consegui bem no cantinho da parte da frente do lado da roda da frente aqui pula bem no cantinho e cai todo torto eu consegui com... foi meio que de primeira depois que eu consegui entrar aí aqui no boneco eu consegui entrar ó, pro alto também dá pra gente atirar, hein? então se a gente chamar a polícia aqui dá pra fazer a brincadeira, hein? tem como a gente chamar a polícia daqui, ô? Igor? não sei, acho que se trazer ela depois de entrar bom, é interessante, hein? a gente pode fazer uma brincadeira mas... aí, tá bugando você tá bugando aí, viu? você foi quase pra... viram ele bugando ali? mas vai dar certo pula de novo aí que uma hora você vai conseguir aí, tá vendo? é isso mesmo aí, bugou entrou? não, ele me tocou pro outro lado caraca, viu? aí, engraçadão viu você bugando, mané? olha lá tá caindo pro lado é muito engraçado irado pô, então vamos fazer isso vamos vamos tentar botar arrumar um jeito de entrar aqui eu acho que sabe que vai ser mais fácil fazer isso que é um carro mais comprido e depois a gente chama a polícia e faz a brincadeira aqui Igor, entrei yeah ó, o Igor conseguiu entrar também né, a gente bugando as paradas pô, agora a gente tem que descobrir um jeito de chamar a polícia aqui cara, vamos puxa, puxa as explosivas aí vamos tentar explodir alguma coisa pô vamos então vamos então fazer a baderna vamos então fazer a baderna e a gente volta pra cá já é? beleza vamos descer lá vambora galera, estamos aqui embaixo vamos começar a quebrar tudo olha o que apareceu aqui o Bruno tá aqui também agora surgiu e aí, gente? ele nem sabe o que a gente vai fazer a gente vai subir lá ele nem vai saber o que que tá acontecendo olha a polícia aí a polícia já tá vindo lá atrás cuidado aí ó, duas estrelas morre, diabo vou ficar psicopata psicopata como é que é? vou ficar psicopata aqui no chave metal ah, é, eu vou virar eu também vou porque eu não sou ainda não mas já já vai virar psicopata cadê a polícia? cadê a PM? ô, Igor, cadê o carro com o Bob? eu tô aqui ah, tá aí? vamos lá, atirou ó, hoje do helicóptero toma yeah ae, ae, tá me atirando tá me atirando mata tá bom, tá bom corta a estrela corta a estrela vamos lá, Igor pega o Cargobob vem, me vejo eu tô aqui no Huntley vem entra aí, Bruno vai atrás entra aí, vai atrás vem, vem, vem pega, pega, pega rápido, rápido ai, meu Deus ai, ae, PM chegando pega esse troço aí, cara ai, meu, da PM a PM catou, catou, catou não, não, catou ai, catou vai, vai, vai subiu, subiu, subiu ai ai, cacete ai, ai, ai vai ter um defunto ali atrás já, já vamos lá, vai, vai já, já crancou o helicóptero aqui, mano que isso? que isso, cara o cara tá aqui batendo o teu helicóptero dá pra tirar daqui? não dá ah, não, dá sim calma, atira esse filho Ah, não! Morreu, Bruno? O PM passou. Eu tô atirando aquele helicóptero. Matei o guardinha ali. Bora no piloto. Vou destruir ele pra vocês. Cuidado pra não acertar a gente. Aí, vai. Tu nasceu em cima? Destrói. Eu não consigo atirar meu helicóptero. Sai, sai, sai. Pô, dá pra eu... Ah, eu posso botar bomba adesiva. Olha isso. Joguei bomba adesiva daqui. Olha o outro helicóptero aí. Tô chegando, tô chegando. Aí peidou o helicóptero, Igor. Fugiu. Fugiu o helicóptero. Pode vir. Pode vir que eu já tô com o desvio aqui na mão. Quem vem? Eu vou tentar matar esse helicóptero lá de baixo. Eu não vou acertar não, mas... Ah, não vai... Não, agora que não dá de jeito nenhum. Só tô com o C4 aqui na minha mão esperando ele subir. Vai subir ninguém nessa porra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o helicóptero lá longe. Peidou. Deixa eu jogar fora esse troço aqui antes que eu acabe jogando no lugar errado, vai. Cara, o que é aquele ponto vermelho sangue ali? É o Bruno isso? Não. Ih, tem uma pessoa além aqui no nosso mapa? Ih, tem um cara na sessão aí. Caraca... Ih, o cara é sangue nos olhos, literalmente ali, hein? Caraca. E ele tá aqui na espreita, hein? Tá na espreita, hein? Deixa a gente entrar ali e a gente tá protegido. Pô, sai minha polícia! É a minha também. Ah, que vacilões, hein? Os PMs são muito bundão, cara. Segundo round? Segundo round? É, começa a quebrar tudo aí, pô. Não, a gente não vai descer não, entendeu? Você sobe. Tá, então peraí. Então eu vou subir aí com a polícia toda. Isso, isso. Desce o carro aqui, Igor. No telhado? No telhado, cara? Pô, espero que eu não explode essa merda aqui, né? Não. Eu vou posicionar o carro ali e aí a gente busca a polícia pra vir pra cá. Pô, sacanagem. Sacanagem. Eu vou chamar aqui o Buzzard e tal na pedra. Isso. Os PMs vão vir aqui, vai, vai, vai. Vamos entrar no bug. Entra no bug, vamos entrar no bug. Tem que ficar tentando aqui, tem que ficar tentando. Calma aí, calma aí, Bruno. Não, não, Bruno, sai daqui, sai daqui. Aí, bugou, bugamos, nós dois bugamos. Ah, bugamos, mas saiu, bugamos, mas saiu, bugamos, mas saiu. Tem que bugar aqui, tem que fazer. Tem que ficar que nem boneco aqui. Aí, eu fui jogado pro outro lado, mas é isso aí mesmo, tem que funcionar. Vai, Igor. Conseguiu? Não, tô caído aqui. Ei, não, tô com o outro lado. Aí, eu fui, vai, 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 que nem boneco. Entra, entra, entra. Não, fui jogado pra longe. Vai, vai tentando, vai tentando, Igor, vai tentando. A polícia tá vindo aí, a polícia tá vindo aí. Vai, me joguei, me joguei. Aí, que nem boneco. Vai... Pra fora. Só fantasma. Vai, pula aí, Bruno. É melhor pulando, é melhor pulando. Deixa eu sair daqui, Igor. Aí, bonequei, bonequei. Todo mundo bonecado. Caraca, olha isso, todo mundo torpo. Todo mundo bonecado com o saco. Eu não fui não, eu não fui não, eu não fui não. Calma aí, eu tô com um penteio de vida, eu vou morrer. Ah, meu Deus. Ah, morri. Mas a gente já tá aqui, a gente já tá aqui, hein. Nossa, cuidado de PM. É, é, vamos furar os PM todos, vamos fazer essa porra funcionar. Tô com a polícia atrás, tá ligado? Ah, consegui. Caraca, depois de um longo, tenebroso inverno, eu consegui entrar no banque de novo. Cadê a polícia? Agora eu quero a polícia. Cadê vocês? Isso, já peguei as estrelas. Já peguei as estrelas. Vem, cadê vocês, PM? Cadê vocês? Que eu vou furar geral. Vem, galera, tenta entrar, tenta entrar. Tô com a cobertura pra vocês, não podem me ver, não. Vai tentando aí, que não tem brincadeira comigo aqui, não. Calma, eu só tenho que me ligar onde é que eu posso atirar, onde é que eu não posso. Aqui pro alto só tá tranquilo, tá. Já entendi. Ali é o helicóptero da polícia? Ali é o... Não, ali é o... O... Buzzard. Ih, maluco. Ah, não, não. Cadê, cadê? Cadê essa luz aí? Cadê? Cadê o helicóptero da polícia? Cadê o helicóptero de vocês que eu vou matar geral? Ali! Ali é o helicóptero ali. Ah, minha minigã vai cantar. Ah, minha minigã vai cantar. Vem. Vem. Toma. Caraca, a luz dele tá atrapalhando a beça. Ô, maluco, vai de rocket mesmo, tô nem aí. Eita! É. Aparentemente a parede não tava... Não tava passando as balas, mas não tava ficando a bala na parede. Achei que tava passando as balas. Me enganaram, amor. Me enganaram. Como é, galera? O carro sumiu. Oi? O carro sumiu. O carro sumiu. Nossa, eu vi meu carro subir. O que que é isso? Ai, tá bugando o carro. Olha ali. Calma aí, calma aí. Continua olhando. Maluco, tem um carro bugado aqui da polícia. Calma aí. Olha ali, olha ali, olha ali. Ainda tá bugado? Vocês viram ali? Ah, parou. Ai, ele tá bugado ainda, cara. Ai, vocês não tão entendendo o que eu tô vendo aqui, cara. Vocês tão vendo aquilo ali, galera? Parou? Não, ainda não. Olha ali. Caraca. Ai, vocês tem que ver isso no vídeo, cara. Olha, olha, olha o bug do milênio que o carro da polícia ali tá dando. Eu vou tentar ir pra lá. Pra eles conseguirem visualizar mais de perto. Ah, parou de bugar. Pô, tava maneirão, maluco. Sei lá, tava esquisito. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. É bem, bem ruim de fazer aquilo ali com polícia. Mas o recomendado é fazer com o D-Class Vigeiro, tá? Mas é bom você botar um segundo carro em cima dele também, atrás dele, pra ele não se movimentar muito quando você estiver fazendo, que acaba dando certo. Não esqueça de acessar o canal que eu botei aqui na descrição, que é o Cross Gameplay, que até onde eu sei foi ele que descobriu esse bug. E é isso aí. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau!